Muita gente sabe que o senhor é capitão das Forças Armadas. Fala um pouquinho do background do senhor, do seu currículo, e como é que o senhor fez para chegar a esse ministério que é tido como um dos mais importantes ministérios do governo Bolsonaro. Bom, vamos lá. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras como presidente. Tenho o maior orgulho de ter passado por lá. Que ano que o senhor se formou lá? Me formei em 96. Já tem 20 e pouquinho anos aí, 24 anos. Não é bom ficar falando disso. Mas, enfim, saí de lá, servi no Nordeste, servi em dois lugares, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Depois fui para o Instituto Militar de Engenharia, fiz Engenharia Civil lá no IME. Quando saí do IME fui para a Amazonas, servi lá um bom tempo na Amazônia, passei quase seis anos lá. Nesse período eu tive uma passagem no Haiti e voltei para o IME para fazer o mestrado em Engenharia de Transportes. Depois saí do Exército, fui para a Controladoria Geral da União, fui auditor da CGU. Fiz concurso? Fiz concurso. Naquele período da CGU eu fui cedido para o DENIT, eu passei quatro anos como diretor do DENIT. Na sequência fiz o concurso para a Constituição Legislativa da Câmara dos Deputados. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Dei sorte. Descobri que Deus ajuda. Deus faz milagres na gente quando a gente menos imagina. Atua na vida da gente. Então fui abençoado. Aí, naquele período, depois de um tempo de Câmara, eu fui convidado para ser o secretário de parceria de investimento lá da Presidência da República. Fui secretário de Coordenação de Projetos. Estava estruturando concessões e privatizações. E aí teve a eleição do presidente Bolsonaro. Eu fui levado até o presidente por vários amigos que eu tenho. O Jorge, o Major Vitor Hugo. Tive a oportunidade de conhecer o presidente. Digamos que eu fui convincente com o presidente que dava para tocar em estrutura. Ele acreditou em mim. Ele é doido. Completamente varrido. E aí me botou aqui. E eu descobri que é muito legal ser capitão. Porque veja, é o melhor posto do Exército. Com certeza. É melhor ser capitão do que ser general. Com certeza. Não tem general gancho. Tem capitão gancho. Virgulino Ferreira. É capitão. Então, vamos aí. Churro de bola. Ministro, e um assunto que não pode passar aqui nessa pauta é a questão da pandemia. Tem alguma coisa que o Ministério da Infraestrutura tenha feito no combate ao Covid ou para ajudar o Brasil nessa situação de pandemia? Olha, a primeira missão que a gente recebeu do presidente na infraestrutura com relação à pandemia foi garantir a logística. Imagina se a gente tivesse isolamento social, fechamento de mercado, fechamento de comércio e desabastecimento. Pratilheira vazia. A gente sofreu isso com a greve dos caminhoneiros em 2018. Então, a gente não podia deixar haver o desabastecimento. Isso foi uma vitória silenciosa do presidente. Então, foi feito aqui, arrumado um conselho de secretário de transporte, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Nós reunimos com todos os secretários, fizemos os ajustes nos decretos estaduais, em parceria com eles, para que a gente garantisse o transporte como atividade essencial e mais, garantisse o funcionamento das atividades de suporte ao transporte. A oficina, a borracharia, a loja de autopeça, o restaurante de beira de estrada. Criamos uma rede de suporte ao caminhoneiro na estrada, foram 130 postos do SESC Senat, entregando alimento, fazendo triagem médica, entregando os kits de higiene. Usamos também os centros de atendimento ao usuário dos concessionários de rodovia para prestar esse auxílio aos caminhoneiros. Colocamos o caminhoneiro na campanha de vacinação. E, com esses ajustes no decreto, com essas medidas, a gente manteve o transporte funcionando. Era importante porque a gente teve uma safra recorde, mantivemos os portos funcionando, os aeroportos funcionando, e conseguimos, então, enfrentar essa crise sem nenhum problema de abastecimento. Garantido abastecimento, a gente precisava ajudar o Ministério da Saúde, que precisava comprar EPIs. A gente montou uma grande operação internacional. Gabriel, EPI, só para deixar claro para quem não entende... É, o equipamento de proteção individual lá desses heróis da saúde aí, a máscara, a luva, o avental, o propé, e até alguns respiradores. Nós trouxemos nessa operação que foi montada para buscar no exterior equipamentos e, realmente, a gente percebe que estamos passando pela crise sem faltar o EPI na ponta. O EPI está chegando, a gente consegue trazer do exterior, levar para Guarulhos, distribuir para o Brasil inteiro. Então, foi outra atividade que funcionou. E ainda montamos um hospital de campanha para o Ministério da Saúde em Águas Lindas, que foi o Ministério da Agricultura que montou 15 dias de obra, enfim. Perfeito. E o senhor tocou no ponto-chave, que é a questão dos caminhoneiros. Eu mesmo, nessa pandemia, compartilhei um vídeo onde um caminhoneiro reclama, exatamente, justamente desse fechamento. Ele falava o seguinte, se continuarem a fechar as autopeças e etc., como é que a gente vai fazer? Porque o caminhão vai desgastando ele naturalmente, você tem que trocar algumas peças depois de determinada quilometragem e o risco seria de parar o Brasil. Esses vídeos chegam para o senhor? Como é que é essa relação do senhor com os caminhoneiros? Porque eles, além de tudo, também se comprovaram ser. Hoje em dia, não existe pessoa que não discuta a política sem ter o conteúdo dos caminhoneiros nesse meio. Como é que é essa relação? Nossa relação é ótima. Desde o ano passado, a gente criou um ambiente aqui de confiança. Eu estou em dezenas de grupos de WhatsApp de caminhoneiro, recebo as mensagens diretamente no meu WhatsApp. Eu acho que eles nunca tiveram tanto acesso ao Ministério, como estão tendo agora, acesso ao ministro. Bom, eles têm acesso ao presidente. O presidente é um cara muito acessível e muito sensível com a situação do caminhoneiro na ponta. Então, eles nos botaram as preocupações e isso gerou uma intervenção no Ministério nessa questão dos decretos. Então, a gente conversou com o secretário por secretário. Olha, o governo do estado tem que mudar esse decreto, porque aqui vai gerar colapso. Não adianta manter o supermercado aberto e manter a oficina fechada, manter a borracharia fechada, porque o caminhão vai continuar furando pneu, vai continuar quebrando peça, vai ter que trocar lona, vai ter que fazer manutenção, o caminhoneiro vai ter que comer na estrada. Então, a gente precisava liberar essas estruturas. Além disso, por exemplo, tinha muita situação em alguns estados de eu ter uma empresa de alimento e os trabalhadores morarem num município e o transporte intermunicipal está totalmente cancelado. Então, a gente precisava criar os fretamentos especiais para fazer com que aquela fábrica funcionasse, a fábrica de embalagem. Então, no final das contas, tem toda uma cadeia que a gente tem que pensar para não deixar ter o desabastecimento. A fábrica de alimento tem que funcionar, a fábrica de embalagem tem que funcionar, a auto-PS tem que funcionar e isso foi sendo ajustado. O Ministério da Infraestrutura interviu a sua orientação do presidente nessa questão e, graças a Deus, estamos chegando aí. Enfrentamos a crise sem nenhum tipo de desabastecimento e aí registrar. O nosso agradecimento aos caminhoneiros, que foram corajosos, foram heróis realmente nessa pandemia, heróis silenciosos e merecem toda a nossa homenagem, porque eles enfrentaram a pandemia de peito aberto, foram para a estrada, perceberam o seguinte, o Brasil precisa de mim nesse momento. Eles foram muito corajosos. E, às vezes, até a minha senhora em casa, que está grávida, ela fica, às vezes, preocupada. Você vai sair de casa, vai contrair Covid e, de repente, trazer para dentro de casa, eu estou grávida, etc. E o caminhoneiro vive essa situação. A maioria deles saindo de casa, não consegue levar a família toda e, quando retorna, ainda sujeito a esse risco do Covid. Então, certamente, a palavra é bem adequada. Heróis silenciosos. Parabéns pelo trabalho, ministro. E o que me deixa perplexo? A gente que acompanha o senhor nas redes sociais, principalmente no Twitter, consegue perceber que várias inaugurações estão sendo feitas. É militar, é engenheiro do exército trabalhando, é privatização, é concessão, é leilão, etc. E está lá o caminhoneiro agradecendo. O que é que mudou com o governo Bolsonaro? Por que isso não acontecia antes e agora o senhor está conseguindo colocar adiante e até fazendo aqui, como eu falei, sendo o Ministério da Infraestrutura top hoje dentro dos ministérios e do governo? Acho que é orientação segura do presidente, muito foco, o apoio do exército tem sido fundamental, otimização de processo, combate à corrupção, combate ao desvio, muita seriedade, montagem da equipe profissional. Eu digo que a minha tarefa aqui é a mais fácil de todas. Eu me considero o pinguim de Madagascar. Então, a minha tarefa é sorrir e acenar, sorrir e acende. Porque a turma faz o resto. Eu tenho um craque em cada posição. Os caras são muito bons e eles dão solução para os problemas. Agora, nesse período de pandemia, nós fizemos 24 entregas de obras. Entregamos no total 94 quilômetros de duplicação, 88 quilômetros de novas pavimentações, 33 quilômetros de restauração, uma sala de embarque no aeroporto, um terminal portuário no interior do Amazonas. Ou seja, não paramos nada. Executamos quase 3 bilhões de reais de obras, mais do que no mesmo período do ano passado. Mantivemos toda a infraestrutura funcionando. E detalhe, preservando a saúde. Sem casos de Covid, praticamente. Por quê? Não teve nenhum canteiro de obras onde teve Covid e todo mundo pegou, não? Não. Não teve isso. Tivemos pouquíssimos casos. As pessoas que apareceram com os casos foram afastadas momentaneamente. Não houve uma disseminação. E detalhe, nós mantivemos todas as obras funcionando. Por quê? Triagem na chegada da pessoa ao canteiro, medição de temperatura, uso de EPI que já é consagrado no setor da construção civil, capacete, luva, bota, óculos, máscara. A máscara que era usada muito pelo pessoal do asfalto, pelo pessoal da pedeira, começou a ser usada por todo mundo. Espaçamento no transporte dos operários, higienização de veículo, espaçamento no refeitório, nos laboratórios. Ou seja, toda atividade preparada para conviver com o existir com a pandemia. Então, a gente deu uma grande demonstração que é possível trabalhar enfrentando a crise, encarando essa nova realidade. Conseguimos manter toda a nossa atividade, fazer uma série de entregas importantes, entregas que, inclusive, salvam vidas. Porque quando a gente duplica 21 quilômetros, como nós duplicamos na 381 Minas, ou 27 na 116 Rio Grande do Sul, são acidentes que nós estamos evitando, são pessoas que vão deixar de ir para o hospital por causa do acidente de trânsito. Então, no final, é muito importante isso. E a gente deu uma demonstração, olha, é possível trabalhar. A gente conseguiu. E certa vez, ministro, inclusive junto com as Forças Armadas, tive a oportunidade de, numa missão oficial, conhecer ali São Gabriel da Cachoeira, Cabeça do Cachorro, visitamos Manaus. Naquele tempo, quem comandava ali a região amazônica era o general Mioto, pessoa extremamente inteligente, sabia tudo. E tinha um antigão lá, um coronel, que eu vou arriscar o nome dele, mas eu não tenho certeza se é o nome dele. Pode ser Pacheco? Mas, enfim, ele já era da reserva. E ele falou para mim, Eduardo, nos anos 70, eu já peguei meu carro e vim de São Paulo até Manaus de carro. E ele fala que hoje em dia, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, ele falou que isso aí era impossível. O que está faltando nesse trecho de principal para concluir essa rodovia e, novamente, poder interligar a região amazônica ao resto do país? Isso é um dos absurdos do Brasil. Essa rodovia em 78, que é a BR 319, é a que liga Porto Velho a Manaus, era completamente pavimentada. Então, realmente, a pessoa podia sair de Porto Alegre e chegar a Manaus dirigindo. Sai de Porto Velho, 800 e poucos quilômetros, estava em Manaus, tranquilo. se perdeu a rodovia. Então, hoje, não tem mais pavimento no trecho do meio. Acabou. E as pessoas se submetem a atoleiros, a sofrimento, pessoas que não têm outro meio de transporte, não têm outra forma, às vezes, de chegar a Manaus ou sair de Manaus em direção a Porto Velho, pegam ônibus, ficam atoladas, passam 3, 4, 5 dias na estrada, a própria sorte. Então, é uma realidade que mostra uma ineficiência, um descaso social. Porque a importância dessa estrada é muito a integração, a conectividade do estado do Amazonas com o resto do país. A carga vai continuar subindo pela hidrovia do Madeira, mas as pessoas precisam daquela rodovia, precisam desse meio. É o direito de ir e vir delas que está em jogo. E a boa notícia é que o governo Bolsonaro vai pavimentar essa rodovia de novo e esse ano ainda, e muito breve, nós já vamos publicar o edital de licitação de pavimentação do primeiro lote. Então, estamos equacionando as questões ambientais, estamos fazendo o estudo de impacto ambiental, trabalhando firme no licenciamento, que a gente sabe fazer com responsabilidade, a gente sabe respeitar o meio ambiente. E nós vamos dar essa demonstração, fazer uma obra bacana e tirar essas pessoas do sofrimento. Ministro, o senhor tocou num ponto interessante que é a questão do meio ambiente. Será que não há risco de uma ocupação desordenada, as margens dessa rodovia? Será que não pode gerar um problema ambiental com essa rodovia? Fazendo aqui um pouquinho do papel do pessoal mais ambientalista, vamos assim dizer. Na verdade, se isso tivesse que acontecer, tinha acontecido lá atrás na década de 70, quando a pavimentação acabou, no início dos anos 80. Aquela região lá, para quem conhece, e muito pouca gente conhece a Amazônia, é uma região de baixada, é uma região que fica alagada boa parte do tempo. O pavimento se deteriorou por causa disso, porque a água passava por cima do pavimento muito boa parte do ano. Então, até para fazer a rodovia, nós vamos ter que elevar a plataforma, nós vamos ter que fazer uma série de dispositivos de drenagem, muito bueiro, muita obra de arte especial, ou seja, muita ponte. Então, é uma obra que tem essa característica, com a travessia de fauna. E outra coisa, a obra vai preservar o meio ambiente, porque toda vez que eu recupero um trecho de rodovia não pavimentada, eu vou estar sempre que pegar material, pegando material cada vez mais distante, explorando, exaurindo jazidas. Então, quando eu pavimento, eu acabo com isso. E é uma rodovia que vai atender realmente o lado social, esse lado da integração, das pessoas mais carentes que precisam da rodovia para se locomover. E a gente consegue fazer isso monitorando o avanço de possível desmatamento. Então, não vai ter, porque até aquela região lá, ela é completamente imprópria para qualquer atividade de agropecuária. Então, é uma atividade alagada, fica ali com água, boa parte do tempo, é uma região com solo muito ácido. Então, enfim, uma região bastante inóspita, mas a gente precisa ter essa ligação como a gente teve no passado. Se fosse para abrir, tinha aberto lá atrás. E eu, inclusive, do Aquino, deu um testemunho pessoal que na minha primeira lotação na Polícia Federal foi em Guajaramirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia. E ali, pode ter certeza, na mesma estrada onde vai a fiscalização, por exemplo, na operação permanente que tínhamos, que era arco de fogo, e a gente utilizava as estradas para fazer essa fiscalização, onde vai ali a madeira ilegal, também vai o fiscal. Agora, se não tiver estrada, certamente, o criminoso continua fazendo a sua atividade ilegal, mas, muito provavelmente, o fiscal não chega nessa ponta. Porém, ministro, falar de um outro assunto, um pouquinho mais a leste, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que eu acredito que foi um dos projetos mais importantes, apreciados, pela minha presidência na Credem, em 2019, a Comissão de Relações Interiores da Câmara. Graças a Deus, aprovamos, depois de 20 anos, um acordo que foi assinado entre o presidente Trump e Jair Bolsonaro, e agora a gente está na expectativa de atrair investimentos privados para aquela região, e Deus quiser tirar da pobreza aquela população do Maranhão e dar um conforto de vida a eles. Como é que está essa situação e o que o Ministério da Infraestrutura pode fazer, ou estar pensando em fazer, para dar uma estrutura, talvez um porto, uma ferrovia? Tem algum plano para o Centro de Lançamento de Alcântara? Tem. Bom, não vou contar aqui que foi provocado para o senhor mesmo, lá atrás, tudo bem? Ele já sabe que tem. Faz cara de surpresa e finge que é natural. É que, na verdade, a gente já fez uma reunião, inclusive, com outros deputados. Exatamente. Vem aqui o Aloysio Mendes, o Hildo Rocha, que são lá do Maranhão, vários outros deputados, enfim, para tratar dessa questão com o ministro. Que é um marco. A aprovação do Acordo de Salvaguarda é um marco. E a gente fica cheio de esperança quando a gente vê, por exemplo, agora, o lançamento nos Estados Unidos da SpaceX, que já é um lançamento privado e a gente vai entrar nesse mercado. Isso vai ser completamente transformador para o estado do Maranhão. Maranhão vai ser um antes desse acordo e outro depois. E nós estamos estudando como é que a gente vai fazer para prover logística para a base de Alcântara. Então, já estamos vendo empreendimentos portuários, terminal privado, ramal ferroviário e ligação rodoviária. Então, isso está no pacote. A gente tem contado com o apoio, com o seu apoio, com o apoio de outros parlamentares do estado do Maranhão, que estão ajudando o governo do presidente Bolsonaro. E, com certeza, isso vai ser transformador para o estado. E nós vamos levar a logística, que é o que vai faltar para esse acordo decolar e transformar aquela realidade. Inclusive, a presença também, quase que eu esqueci aqui, o deputado Pedro Lucas Fernandes. Não pode esquecer de ninguém não, que no Maranhão ali todo mundo ajudou e inacreditavelmente, ministro. Nosso senador Roberto Rocha. Também. E convergiu ali até o governador do PC do B, inclusive o pessoal socialista gosta de dinheiro, ninguém vai querer jogar fora essa arrecadação. E o Jair Bolsonaro. Enquanto está todo mundo se dando bem, não tem problema não, estamos juntos e bola para frente. E a gente falou muito aqui de estrada, mas ministro, desde o tempo que eu estudo geografia na escola, os meus professores sempre falavam, olha, o Brasil é uma terra quase que plana, é uma terra antiga, ao contrário da Europa que é toda acidentada. Até os Andes, o Brasil está fora dos Andes, aquela região montanhosa. Por que no Brasil a gente não tem uma longa malha de ferrovias e hidrovias? Ou melhor, o que é que tem feito o governo Jair Bolsonaro através do Ministério do Senhor na parte de ferrovia e hidrovia? Olha, é interessante, a gente teve um grande ciclo de desenvolvimento ferroviário, um grande boom, foi de 1854 a 1913. E a partir daí não se fez mais nada. As ferrovias caíram no ostracismo, a gente teve essas ferrovias perdendo, na verdade, valor, perdendo eficiência, perdendo o carro com a crise de 30, porque eram ferrovias dedicadas ao café, elas passaram a ser deficitárias, foram encampadas pelo Estado, se criou uma estatal que foi a rede ferroviária e aí, como era estatal, nunca houve dinheiro para fazer novos investimentos e a gente tinha uma malha antiquada, uma malha antiga e quem vai fazer o novo boom ferroviário vai ser justamente o presidente Bolsonaro. Até legal esse canto aqui que escolheram para a gente fazer esse programa, porque está junto aqui dos meus martelos. E o que eu mais gosto é esse aqui. É cheio de trenzinho aqui também. É, cheio de trenzinho, que é o da Ferrovia Norte-Sul, que foi o primeiro leilão que o governo Bolsonaro fez. Esse aí é o leilão da Bolsa. Bateu lá, foi esse daqui que... É a réplica do leilão da B3, onde a gente leiloou a Ferrovia Norte-Sul. Ela foi leiloada por R$ 2,7 bilhões de reais de outorga, um ágio de 100% em relação ao valor que tinha sido projetado. Enfim, e agora nós partimos para 2,8 bi de investimento nessa ferrovia. Significa o seguinte, depois de muitos anos, uma ferrovia que começou na década de 80, ela vai ser concluída. E nós vamos ter a ligação desde o Porto de Itaquia até o Porto de Santos, ou seja, uma grande espinha dorsal ferroviária ligando o Brasil de norte a sul. Começamos a trabalhar as prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia. E como contrapartida a essas renovações de contrato, a gente está exigindo investimentos. Há três semanas, assinamos o contrato da prorrogação da Malha Paulista, até com esse trenzinho que está aqui douradinho, que marca essa renovação. Seis bilhões de investimentos em cinco anos, dez mil empregos gerados, quarenta municípios do estado de São Paulo atendidos, com obras de contorno, com obras de pátio de manobra, com duplicação, todo o trecho de Tirapina até Santos duplicado, um grande contorno ferroviário em São José do Rio Preto, ou seja, a gente vai tirar a capacidade de lá, que hoje é 35 milhões de toneladas, nós vamos jogar para 75 milhões no primeiro momento, chegando a 105 milhões depois. vamos investir quase um bilhão dentro do Porto de Santos para acomodar a chegada dessa carga. É isso que eu ia falar, o Porto aguenta isso? Eu já ouvi falar em privatização, como é que está essa situação? Estamos já estudando a privatização do Porto de Santos, o melhor modelo de desestatização, provavelmente com uma concessão do ativo e da atividade portuária com a venda da empresa, ou seja, o ativo permanece sendo da União, permanece sendo do Estado, é concedido para uma empresa que vai fazer toda a operação portuária, respeitando os contratos de arrendamento que estão lá, mas os contratos passam a ter muito mais flexibilidade. Então, mas tem o Rula Pro, as garantias de... Exatamente, mas tem todas as garantias, todo mundo que já tem contrato, esses contratos simplesmente são subrogados nas condições que eles foram assinados, a gente vai ter facilidade para fazer a gestão do canal e nós vamos jogar lá dentro do Porto um bilhão de investimentos só em acesso, para ser mais exato um bilhão e novecentos, quase dois bilhões, só em acesso terrestre e acesso ferroviário, nós vamos ter uma grande pera ferroviária, feixes ferroviários que vão atender todos os terminais da margem direita e a gente vai sair de uma capacidade no porto de 160 milhões de toneladas para 240 milhões de toneladas, vai ser o maior porto disparado do Hemisfério Sul, então um porto super importante, eu tenho certeza que a gente vai ter um leilão super concorrido. E além disso, vamos fazer esse ano ainda o leilão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste na Bahia, ligando o Caete Té ao Porto de Ilhéus, na sequência na própria Ferrovia de Integração Oeste e Leste, nós estamos trabalhando firme para concluir a obra até Barreiras, com a participação agora do Exército que volta a fazer Ferrovia, o Exército está entrando lá. Então na sua estrada não, a engenharia do Exército está na Ferrovia também? Ferrovia também, então nós vamos ter lá o Batalhão de Barreiras fazendo a parte da terraplanagem e o Batalhão Ferroviário de Araguari fazendo superestrutura. E vamos depois fazer a ligação a Norte e Sul. Esse ano a gente deve assinar o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, ou seja, nós falamos de uma grande espinha dorsal Norte e Sul, a gente vai montar agora a Grande Costela Leste e Oeste. Ou seja, nós vamos ter três opções portuárias diferentes para o produtor do Centro-Oeste, do Oeste Baiano, do Mato Piba via Ferrovia. É uma revolução, isso vai jogar o frete lá para baixo, a gente vai começar a ter custos de transporte muito competitivos. Vai reduzir o chamado custo Brasil então? Vai reduzir o chamado custo Brasil. Só para você ter uma ideia, esse ano, com a pavimentação da BR-163, que a gente concluiu no finalzinho do ano passado, tivemos com o presidente no início do ano lá inaugurando, o frete caiu 26%. E certamente isso aí também se reverte na ponta para o consumidor, dá mais um lastro, também um fôlego para o pessoal nas estradas, na produção e etc. Enfim, vai aí desenvolvendo realmente o Brasil. Ministro, tem investimento saudita nisso? Porque certa vez o presidente Jair Bolsonaro, voltando de uma viagem que ele fez à Ásia, ele conheceu a Arábia Saudita, foi a segunda vez que ele encontrou com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, a primeira vez foi no G20 no Japão, e voltou de lá com uma notícia grandiosa, 10 bilhões de dólares em investimento. Para onde é que vai isso? Já sabe? Tem um grupo de trabalho formado no governo federal para ver para onde vai o cheque. O importante é que o presidente botou o cheque embaixo do braço. Você vê só o que é confiança. O Brasil internacionalmente, vou falar para vocês aqui, a gente saiu das páginas policiais, porque antigamente estava misturada a política com a página policial, tudo ao mesmo tempo, no mesmo local, e agora o presidente está conseguindo resgatar a confiança do investidor a ponto de na Arábia Saudita trazer para o Brasil esse investimento de 10 bi. Desculpe interromper, ministro. Não, mas é isso aí. E agora nós vamos pegar esse cheque e nós vamos escolher a ideia dos projetos. E vai ser muito interessante, por exemplo, ver parte desse dinheiro aplicado na Ferrogrão, que vai ser uma ferrovia que vai ligar o centro-oeste aos portos do Arco Norte, vai tornar o nosso mercado muito mais competitivo, porque vai encurtar a nossa distância para a Ásia e os custos vão lá para baixo. E aí a gente começa a ter uma competição muito interessante entre operadores ferroviários e operações ferroviárias diferentes. Então a gente passa a ter várias rotas de saída diferentes por ferrovia. Então isso é uma porrada no frete. O frete vai lá para baixo, a gente vai se tornar muito competitivo. E ministro, mudando um pouquinho de assunto, na internet o senhor virou meme positivo. O pessoal da internet adora o senhor, inclusive tem até um jargão lá, virou um meme. Estou sem tempo, irmão. É o ministro Tarcísio que ele está falando, que é um cara que trabalha de noite. A que o senhor atribui isso? Tem alguém que trabalha para o senhor na internet? Como é que é isso daí? Bom, eu tenho o meu time de comunicação que é maravilhoso, coordenado pelo Felipe. E a gente tem contato com o carinho do internauta. E é uma coisa bacana, pelo seguinte, infraestrutura é um assunto técnico demais. Então não é aquele assunto, puxa, vamos falar de infraestrutura, vamos falar de estrada, vamos falar de ferrovia. É um assunto super técnico e de repente as pessoas começam a discutir infraestrutura conosco, a mandar sugestões. Ministro, obrigado, o governo Bolsonaro fez isso aqui para a gente, essa rodovia a gente esperava há muito tempo, ela estava muito ruim. Mas olha, olha isso aqui também. Ministro, dá uma olhada nesse trecho aqui e a gente vai ver, puxa, esse trecho está ruim mesmo. General Santos Filho, que é o nosso diretor-geral da NIT. Olha, dá uma olhada lá. Ah, vamos mandar a empresa lá para fazer manutenção, vamos contratar a obra aqui e tal. E a coisa vai andando. Aí depois a gente dá a resposta. Olha, lembra daquilo lá? Fizemos. Então, por exemplo, todo mundo reclamava da 381 Minas. A gente já duplicou agora, 21 quilômetros da 381 e até o final do ano a gente entrega 66 quilômetros duplicados na 381 Minas e estamos encaminhando para o TCU o projeto de concessão da 381. 10 bi de investimento, vão ser 500 quilômetros de duplicação, pegando a 381 e a 262. Então, praticamente todo o trecho da 381 de Belo Horizonte até Governador Valadares e mais a 262 até quase Vitória vão estar duplicados. Então, é um marco, é uma rodovia que mata muita gente, esse investimento vai salvar vidas. Todo mundo pede a 319. De tantos internautas na rede dizer, olha, a 135 está ruim, a 135 Maranhão está ruim, a 135 Maranhão está ruim, realmente está, nós vamos lá para o campo. Poxa, precisamos visitar a 135. Provocação do Twitter. Como eu decidi dizer que o senhor foi lá na Boléia do Caminhão e... Essa foi na 63. A gente foi lá, assim, a gente tem que sentir de perto, né? Então, vamos ver o que o caminhoneiro está sentindo, vamos lá para a Boléia do Caminhão ver o que ele está passando naquela estrada toda ruim de terra e a gente prometeu, olha, vocês não vão mais passar por isso, até o final do ano isso aqui vai estar pavimentando e nós concluímos uma obra de 47 anos. A mesma coisa, assim, na 135 Maranhão, puxa, está muito ruim. Fomos no campo, vimos, estava ruim mesmo, já estamos com as empresas lá para fazer manutenção e exército, botamos o exército num trechinho lá no 135 Maranhão também, já mobilizou e depois a gente começa a receber o feedback positivo. Puxa, olha, o pessoal está começando a trabalhar, já está melhorando e lógico, feedback positivo e mais uma cobrançazinha, puxa, está melhorando a 135. Dá uma olhada agora na 316 também, opa, ok, vamos olhar a 316. Isso é muito bacana, essa interação, ela nos traz senso de urgência e a gente conquista os melhores fiscais do mundo que são os usuários, é o cidadão e a gente trabalha para eles. Sensacional. Ministro, para finalizar, como é que o senhor faz para se informar? Eu particularmente sou muito crítico, não de toda a imprensa, obviamente, jamais podemos generalizar, eu sou muito crítico da Folha e do Globo, não escondo isso de ninguém não, principalmente. Como é que o senhor faz para se informar hoje em dia e ter aí condições de montar um cenário para desenvolver o trabalho do senhor? A gente está tendo a melhor informação que tem, que é a informação da fonte. Hoje eu tenho um exército de fiscais na rua. Quem são meus fiscais? São os caminhoneiros, são os profissionais de transporte, são as empresas de transporte rodoviário de carga e esses caras estão me informando aonde é que estão os problemas, onde é que está a burocracia, onde é que está a ineficiência, onde é que estão os problemas nas estradas e a partir dessas informações a gente compõe isso com o planejamento que nós temos, a gente tem um planejamento muito técnico, muito matemático que sai do plano nacional de logística, então dali saem as grandes obras, os grandes trechos, mas os apontamentos dos nossos seguidores nas redes sociais, dos nossos caminhoneiros no WhatsApp, nos dão um insumo valiosíssimo para a gente entrar e resolver problemas e a gente fica muito feliz porque a gente resolve, intervém, manda para eles, olha, está trabalhando lá, agora vai lá, checa para ver se está dando tudo certo mesmo e depois eles mandam o resultado para nós, então a interação é... Por WhatsApp mesmo? Por WhatsApp mesmo. Ou Twitter. Ou Twitter. Eu vou testar, mandar uma mensagem para o Twitter para você com a solicitação lá de São Paulo. Pode mandar. O pessoal, se tiver queixa aí, tiver uma dica, um trecho ruim, entra lá no Twitter e manda para a gente que a gente vai tratar, pode ter certeza. Não, show de bola. Ministro, muito obrigado pelo tempo do senhor, o ministro sem tempo para bater esse papo com a gente e eu acredito que certamente as pessoas vão gostar dessa explicação, esse esclarecimento, essa transparência do ministério do senhor. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pô, prazer grande estar conversando contigo aqui no dia de hoje. É isso aí. Pessoal, um abraço, fica com Deus, até o próximo Brasil, precisa saber, sempre ao ar, nos sábados, às 18 horas. Até mais.